A Associação Brasileira de Recursos Humanos de Alagoas, ABRH, realiza nos dias 18 e 19 de julho, no Centro de Inovação do Jaraguá, o 18º Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas com a Participação de Palestrantes Nacionais e Internacionais. Vamos ver. Mudanças no mercado de trabalho, novas tecnologias, gestão de competências, diversidade. Esses são alguns dos temas que serão discutidos no Congresso Alagoano de Gestão de Pessoas, promovido pela ABRH. O Congresso desse ano está na 18ª edição, então já é um evento maduro que consegue atrair palestrantes de nível nacional e internacional para tratar todas as temáticas relevantes ao mundo do trabalho. Então, se você é gestor, se você é líder, se você é estagiário, estudante, empresário, não importa. Se você quer conhecimento, quer saber gerir e liderar pessoas e gerir o próprio negócio, o evento é para você. Serão mais de oito palestrantes nacionais e internacionais. Nós temos, por exemplo, a Daniele Matos, que é muito conhecida no meio digital. Ela tem o RH Lovers, que ela leva muito conhecimento para toda a população do meio de gestão de pessoas. E ela vai falar sobre a importância do RH ser estratégico e ser parceiro de negócios para que as coisas aconteçam, as coisas fluam, de fato, nos negócios e no RH. A gente vai ter a Patrícia Ansara, que ela é a fundadora do Instituto Internacional de Segurança Psicológica. Então, quem melhor do que ela para falar sobre a importância da segurança psicológica nas organizações? O evento vai contar com inúmeras atrações. Serão mais de 16 horas de conteúdo, uma oportunidade de aprendizado e também troca de experiências. Não vai ser só sobre discussão na área privada. A gente ainda vai ter expositores aqui numa feira super legal para que as pessoas conversem, conheçam novos serviços, benefícios, conversem também para gerar negócio e gerar novas parcerias. Segundo a presidente da BRH Lagoas, Jennifer Lins, a área passa por constantes transformações. Daí a importância de estar sempre atualizada. O papel principal da BRH Lagoas é trazer conhecimento e capacitação para os gestores de pessoas e todo o público envolvido. Então, você que está em casa assistindo precisa participar desse evento, principalmente para levar melhorias para a sua organização e para a sua vida pessoal e profissional também. Esse ano, o evento acontece no Centro de Inovação no bairro do Jaraguá, nos dias 18 e 19 de julho. As inscrições já estão abertas. Você pode ir no site do Doit ou no Instagram da BRH, que é o arroba brh.al e também nos números de telefone que estarão disponíveis. Legal, excelente essa iniciativa de modernização então para vocês. Atenção, empresas, aproveita agora, será no dia 18 e 19, dá tempo ainda, mas corram porque tem muita gente lá e as vagas são limitadas e tem muita gente já aproveitando para se modernizar e logicamente melhorar o RH, que, aliás, é o grande pulmão, digamos assim, o coração da empresa para gerir as pessoas que fazem com que sua empresa, sua organização cresça. Importantíssimo, tá? Os telefones estão aqui, ó. Tira uma foto agora aí. 99992-7235 e 99376-2174. Boa sorte.